Pergunte-se, porquê que eu faço as coisas na minha vida? Eu faço por um motivo? Porque eu quero, porque eu quero crescer, porque eu vou buscar? Ou porque eu tenho uma dor me empurrando e eu acabo tendo o que fazer? Então você fala assim, olha vai ter um curso aqui na Casa Espírita, um curso, vamos fazer um trabalho, um estudo, ah tá bom, vem aí, dez gato pingado, que se inscreve. Aí você fala, olha, vai vir um médium aí fazer cirurgias espiritual, lota a rua, tem que vir o DSV, tudo. Qual é o motivo? Ah, eu quero me livrar da dor. Mas você não quer aprender? Não, isso aí depois eu vejo, me tira a dor primeiro. Nós somos motivados. Eu muitas vezes vejo, porquê que eu precisei ter dor? Porque eu não consegui perceber um motivo de crescer antes de vir a dor. Então a dor vem para me dar um outro motivo mais forte, né? A gente tem um motivo legal, vai buscar, não aceita, não ouve. Aí o motivo vem, por isso que está na 738. Na 738a. Mas nesses flagelos, o homem de bem morre com o perverso? Isso é justo? Olha que pergunta interessante de Kardec. Kardec sabia uma coisa filosófica fantástica, ele sabia fazer perguntas. Nós não sabemos fazer perguntas. A gente não sabe fazer perguntas. Se nós parássemos para pensar, o mais difícil é fazer a pergunta, porque a resposta vem. Como eu falo do Google, né? O Google é o seguinte, se você não sabe lá fazer a pergunta, vem um monte de coisa que você fala, não é isso que eu quero. Aí manda lá, refine a sua pergunta. Até o seu Google ensina a gente a fazer a pergunta. Então a gente vai refinando, 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 até uma hora. Ah, agora você fiz a pergunta certa. Nós não sabemos fazer perguntas. Nem para o nosso anjo da guarda. Eu acho que a gente faz umas perguntas e ele fala, refina, amigo, refina. E a gente não faz nada e não entende e continua fazendo a mesma pergunta. Por que eu sou infeliz? Por que eu sou infeliz? Ele fala, refina a pergunta que eu te explico. E a gente só faz a mesma pergunta. Ué, faz uma pergunta diferente. O que falta na minha vida, eu fazer para que eu seja feliz? Opa, essa pergunta é melhor. Aí eu vou te dizer o que falta, vou te intuir, você vai sonhar e tal. Fazer perguntas, a gente não sabe fazer. E aquele perguntou. E aí eles responderam, olha. Durante a vida, o homem sujeita tudo ao seu corpo. Quer dizer, enquanto nós estamos vivos, o nosso corpo, nós somos dominados, entre aspas, pelo nosso instinto, pelo nosso corpo. O nosso corpo nos comanda. Então tudo está de acordo com o instinto. Tudo, o mais importante, é a parte carnal, entre aspas. Porque é ela que nos aflige, ela que nos faz ter dor, faz ter sofrimento. Mas, ele diz aqui. Após a morte, pensa de outro modo. E como já dissemos, a vida do corpo é pouca coisa. Acho tão interessante, né? Eles falam isso porque eles estão do outro lado de lá, né? Tudo desencarnado. Imagina, não liga para o corpo, né? É o corpinho aí, pode jogar fora. Mas a gente fica aqui nesse conflito. Claro, eles estão querendo ampliar a nossa consciência. Porque nós nos preocupamos que o nosso corpo é natural, do nosso instinto, da nossa materialidade, do nosso instinto de sobrevivência. Mas, eles estão pedindo para que a gente não coloque tanta atenção assim no corpo. Porque a vida é curta. Como fala, os sofrimentos que senti por alguns meses, alguns dias, não são nada. São um ensinamento para vós. E servirão no futuro. Isto é, nós ainda vivemos num planeta que o sofrimento faz parte do nosso aprendizado. E se você conhecer alguém que não sofre, você, por favor, me apresenta. Porque eu estou louco para conhecer alguém que fala, eu não sofro. Ah, a pessoa tem muito dinheiro, não sofre. Sofre. A pessoa tem pouco dinheiro, não sofre. Sofre. Não tem jeito. Nós vivemos num planeta que o sofrimento faz parte do processo. Porém, como existe o processo de transição, Eu entendo que, cada vez que a gente olha o sofrimento de uma outra maneira, O sofrimento também se transforma. Isto é, quando eu consigo enxergar o sofrimento como um processo de aprendizado, Naturalmente, ele muda a vibração. Diminui o sofrimento. É uma coisa maluca, não é? Quer dizer, então, se eu olhar para o sofrimento de outra maneira, Ele pode não ser mais o sofrimento. Ele continua sendo o sofrimento, de acordo com uma visão. De outra visão, ele não é mais o sofrimento. Modificar a visão. Não foi Jesus que falou? Por acaso eu sou mal porque o teu olho é mal? Isto é, o jeito de olhar é que você vai ter o sofrimento ou não. Então, se você quiser fazer um teste com você mesmo, Pega alguma coisa que você está sofrendo, E tenta imaginar, olhar sobre um outro ângulo, Sobre outra visão, sobre outra perspectiva. E quem sabe você vai perceber que isso talvez não seja tanto sofrimento. Porque os Espíritos estão dizendo isso para a gente. Os Espíritos que pré-existem e sobrevivem a tudo, compõem o mundo real. Eles estão, então, dizendo para aqui o seguinte. Olha, você está muito sujeito ao corpo, à materialidade, à instintividade. Mas o mundo real é o mundo espiritual. Então, se você vai sofrer aqui, vai ter um problema lá, etc. Tudo bem, a gente sabe que você vai sofrer, Mas isso depois que você desencarnar, Você vai ver que, quem sabe até, Você vai poder agradecer. Porque eu já tive pessoas que, por exemplo, Agradeceram um câncer que tiveram. Porque a vida delas ficou tão melhor, Depois que elas tiveram câncer, Que elas agradeceram. É complicado falar isso aí, né? Falaram, puxa, vou agradecer? Não, na hora, claro que não. Depois que passou, O flagelo que dá na pessoa, O sofrimento, A mudança que ela tem que ter, Da perspectiva de vida, É tão intensa, Que ela muda de patamar. Quer dizer, Ela vai para um novo mundo. Muitas vezes regenerado. E aí ela fala, Graças a Deus, Eu tive um câncer. Mas que coisa maluca, Mas eu já ouvi. Eu já ouvi. E eu já ouvi. E eu também já fiz pessoas falarem isso aí. Porque elas melhoraram tanto depois da doença, Que a gente vai levando elas a pensar. Eu falo, Realmente, Eu sou outra pessoa, Eu vivo muito melhor. Graças a Deus eu tive aquela doença. Graças a Deus nós pudéssemos ter A mudança sem a doença. Mas a doença vem como um flagelo de progresso. Mas nem por isso as vítimas desses flagelos São menos vítimas. É realmente, né? Então, teoricamente vai morrer o perverso E a vítima que não tinha nada a ver com aquilo Estava lá, né? Então a gente precisa hoje pedir para o anjo da guarda Falar, Escuta, Até para eu não ficar no lugar errado, Na hora errada, Sabe aquela coisa? Né? É um bom pedido, né? Quem sabe a nossa intuição Vai nos deixar no lugar certo, Na hora certa. Mas eles respondem, Se considerasseis a vida como ela é, E quanto é insignificante Em relação a um infinito, Menos importância lhe daríeis. Olha que interessante, Porque aí nós vamos começar a ter Uma espécie de conflito. O meu instinto, Entre aspas, Conflituando com o meu espírito. Porque o meu espírito sabe Que a vida é passageira. Tem aquele velho ditado, né? Aliás, Tirando motorista e cobrador, Tudo é passageiro. Vocês sabem disso aí. Né? Hoje não tem mais cobrador, né? Eu sou do tempo que tinha cobrador no ônibus aí. Olha, eu estou ficando velho. Então, eles estão pedindo para a gente ver o quê? Olha, tudo bem. Claro que a vida é muito importante. Mas nem tanto assim. Essas vítimas encontrarão, Numa outra existência, Uma grande compensação Para seus sofrimentos, Se souberem suportá-los, Sem se lamentar. Aqui, que eu acho fundamental o que eles falam. Como nós vamos sofrer, Entre aspas, Sem se lamentar. Difícil. Porque se você tem uma dor, Você fala, está me doendo. Está doendo aqui. Está doendo. Mas se a gente um dia conseguir Olhar aquela dor, Transformando ela Num processo de conhecimento, De experiência, De aprendizado, Naturalmente, Essa dor vai diminuir. Em essa dor diminuindo, Naturalmente, Eu vou me queixar menos, Me lamentar menos. Porque eu vou ter, Naturalmente, O meu corpo vai gerar As próprias endorfinas, Isto é, A própria morfina interna, Diminui a dor. Hoje foi muito interessante, Porque uma moça vem, Depressão de oito anos, Dez anos, Sei lá quanto tempo. E muita coisa, Não sei o quê. E entra a conversa, O depressivo, O que ele é? Principalmente, Das coisas que eu já falei aqui, Mas uma característica é, O depressivo não tem, Perspectiva de futuro, Ele não consegue ver futuro. E eu pedi para ela, Fazer um exercício com ela. O exercício eu pedi o seguinte, Olha, Você teve um processo traumático, Assim, Ela falou, Eu lembro, Eu tive um trauma, Passei um susto muito grande, Numa inundação, Não sei o quê. Uns dias depois, Ela ficou diabética. E o diabetes, Como as outras doenças, Tem sempre o fator, Psicosomático. Aí, Depois que conversamos, Eu pedi para ela, Faça um exercício. Imagine-se, Voltando, Como se você fosse, O seu anjo da guarda, Agora, Voltando, Lá, Num momento de terror, Que você passou. Todo mundo aqui, Já passou um susto, Dependendo do tamanho do susto, Mais atinge o corpo, Menos atinge o corpo. Falei para ela, Então, Você volta lá, No momento que você está no terror, E você, Como o anjo da guarda, Vai agora, Acalmar você. Falei, É o seguinte, Eu estou aqui, Vindo do futuro, Não vai acontecer nada com você, Não vai encher d'água, Você não vai morrer afogada, Não vai cair o telhado na tua cabeça, Porque eu estou aqui do futuro. Vai conversando, Vai passando, Calma para você mesmo. Nós podemos fazer isso, Nós podemos falar, Conosco mesmo, O nosso, Do passado, O nós do passado, Nós podemos, E quando eu falo com o eu do passado, O trauma, Que ficou marcado, E registrado, Ele pode ser diluído, Por isso que muitas pessoas, É regressão, Não, Um processo regressivo, Num sentido de você ir lá, E dar novo significado para aquilo, E fazer a pessoa no momento, Opa, Então você pode, Todo mundo pode fazer sozinho, Ah, Eu quero conversar, Eu tive um trauma aí, Vou conversar comigo mesmo no passado, Ela gostou da ideia, Já começou a pensar, Puxa, É porque, O trauma ficou gravado, Virou diabetes, Vamos diminuir, Quem sabe, Fica mais fácil de lidar com diabetes, Fica melhor de lidar com isso aí, Volta lá, E seja seu anjo da guarda, Vai lá lhe passar, Otimismo, Firmeza, Que você vai melhorar daquilo, Quantas vezes, Nós não ficamos, Preocupados, Nós não ficamos tensos, Nós não ficamos apavorados, E não aconteceu nada, Pode pensar, Quantas vezes, A gente estava na escola, Aí eu arrancava os cabelos, Porque não ia passar dinheiro, Passava, Né, Aí depois ficava arrancando os cabelos, Porque não ia pagar a dívida, Pagava, Depois ficava arrancando os cabelos, Porque não ia ficar doente, Ia morrer, Não morria, Eu acho que todo mundo aqui, Já ficou muito medo de morrer um dia, E aí não morreu, Tem gente que fica decepcionado, Tudo bem, Tudo bem, Eu entendo, Mas nós podemos fazer, Então, Uma autoterapia, Conversar conosco mesmo, Para, Pensa, Se tranca no quarto, Né, Tem gente que gosta de falar alto, Porque lá a gente não estava escutando muito no passado, Então conversa, Ela achou interessante, Aí eu fiz uma brincadeira ousada com ela, Eu falei, Olha, A física quântica me ensinou, Que nós vivemos em termos de possibilidades, Os quânticos dizem assim, Tudo é possibilidade, Isto é, Pode acontecer qualquer coisa, Está em nível de possibilidade, Quando eu entro naquele campo, Eu materializo, Eu concretizo, Então, Tudo é possível, Então eu falei para ela assim, Olha, Você está com 50 anos, Eu gostaria, Numa outra brincadeira mais ousada, Que você conversasse, Com uma pessoa, Que vai te visitar, Aí na tua imaginação, É, É você com 70 anos, Saudável, Forte, Bem emocionalmente, Bem, Trabalhando, 70 anos, Ela me olhou com uma cara extrema, Como assim? Falei, Dentro das possibilidades, Ela pode morrer amanhã, Tudo bem, É uma possibilidade, Mas ela pode viver 100 anos, É uma possibilidade, Tudo é possível, Isso é física, Isso é ciência, Então, Tem uma parte de você, Que vai chegar nos 70 anos, Bem, Melhor que você está agora, Só vai ser mais difícil, Engravidar com 70 anos, Mas tudo bem, Quem sabe a ciência, Chega alguma coisa, Ela, Ela me olhou espantada, Falou, Mas como assim? Falei, Ué, Não é possibilidade, Mas doutor, Eu só penso, Que eu vou morrer, Eu penso o tempo todo, Que eu vou morrer, Então, Eu não consigo, Ver futuro, Falei, Lógico, O depressivo, Não consegue, Ver futuro, E eu penso, Que eu vou morrer, Ela falou, Por causa de uma coisa, Que eu faço, Que eu sei, Que eu vou morrer, Falei, É, Como é que você sabe, Que você vai morrer, Então me conta, Ela falou, Porque eu fumo, Falei, Ah, Então, Ela aprendeu, Isso é aprendizado, Que, Todo mundo que fuma, Certeza matemática, Que vai ter câncer, E eu lembro do Divaldo, Né, Numa palestra contando, Que um orador espírita, Foi numa cidade, Fazer uma palestra, Contra o cigarro, E chegou lá, Porque o cigarro, Isso, O cigarro, Aquilo, E metendo o pau no cigarro, E falando das, E, Daqui a pouco, Que levanta um senhorzinho, De uns 80 anos, No meio da plateia, Professor, Professor, Pois não, O senhor, O senhor tem quanto? O senhor tem 80 anos, Acredito que não fuma, Não, Não fumo, Nunca fumei, Puxa, Está vendo, Que beleza, 80 anos, Nunca fumou, Que coisa interessante, E o professor, Professor, Pois não, Quer falar alguma coisa? Eu quero, Peraí, Professor, Ele vira lá para o fundo, No salão, Papai, Papai, Lembro de um papai, De 102 anos, Papai tem 102 anos, Fuma desde os 15 anos, E o senhor, Obrigado.